Bom dia, eu tenho uma dica para seminários dos 10 anos que se remoto em Jornal. O senhor tem uma assistida de palmas? Não, eu deixo. Eu já falo. Provavelmente, se não decidiu hoje, se no sábado, eu só fiz melhoria de forma a praticar com a capacidade de prevenção dos desastres para garantir a segurança de propriedade com a capacidade de prevenção dos desastres para garantir a segurança dos desastres para garantir a segurança dos desastres para garantir a segurança dos desastres.